o salve salve meus amigos YouTube bom dia boa tarde boa noite tudo bem com vocês espero que sim né pessoal a vida de sítio a vida de roça é boa demais né é muito dinâmico toda hora tem um negócio novo um desafio novo para você fazer e aí é muito legal eu vi uma galinha saindo daqui e aí eu descobri que ela tem um ninho aqui e aí os ovinhos pequenos tirar aqui do mato e até que não é nem um bom lugar né para colocar os ovos porque de um desses blocos aí não tem muita cobra o pessoal é algumas galinhas minhas saíram e aí e elas estão aqui atrás é como eu falei para vocês é muito dinâmico toda hora tem um problema para resolver e toda hora tem um negócio assim que você dá jeito mas acontece você não sofre de cansaço mental isso é certo pode sofrer cansaço físico cansaço mental não eu tinha algumas aqui aqui e aí as bichinhas é aquela coisa né galinha da terra é diferente dessas galinhas que a gente compra agropecuária e as galinhas da terra elas e elas são danadas e são bem danadas esse galo aí eu adquiri recentemente eu vou tocar elas devagarinho aqui para ver né se elas o que que acontece se eu deixar elas aqui elas acabam fazendo um ninho algum lugar aqui quando eu ver só já chega os pintinhos deve ter algum buraco ali que elas saíram e elas vêm para aqui por causa esse fundo aqui por causa da sombra o som caetano aqui tem que dar um trato daqui a pouco levantar mais a tela esticar mais eu vou tocando elas devagarinho aqui para ver se elas vai lá por se elas caminham lá para frente que aí eu vou jogar no milho e aí colocar para dentro é questão de gavião também o gavião pode dar uma o que que eu faço acho que vou jogando jogando pedra perigoso até cobra aqui tá aqui no canto rapaz tem que passar roçadeira aqui nesse trem não tem jeito não tá demais meu pai tivesse aqui ele ia dizer isso é falta de zelo e ele teria razão falta de zelo mas não é deixa eu pegar esse pau aqui pegar esse pauzinho aqui que eu vou batendo aqui no mato e aí além de bater no mato eu uso para fazer lenha depois isso é e aí e aí e aí e aí e aí não vai dar certo não hoje vou entrar por lá e aí tocando ela lá pela grade mesmo coisa pessoal não é brincadeira não é mais e para quem gosta não tem coisa melhor eu vou aproveitar e passar aqui no galinheiro rapidinho porque no último vídeo eu mostrei o ninho de galinha o tempo todo eu falei que eu tinha feito um galinheiro não, não era um galinheiro é um ninho para galinha e aí tá sendo ocupado aqui já tá rolando até uma briga aqui já por espaço você pode ficar aí galinha confusante tanto espaço e ela vem logo ocupar o ninho da outra bom tá aí acho que estão ocupando o ninho talvez eu vou colocar aqui uma cobertura aqui fechar aqui para dar mais sombra o bebedouro tá funcionando os pitinhos estão aí bebendo vamos lá cuidar né a gente ia gritando né e aí e aí a gente ia gritando né e aí e aí e aí e aí a gente já burra isso meu e aí e aí e aí e aí Obrigado, senhoras e senhores. Legenda Adriana Zanotto